Aqui que me fala é o Davi, hoje vai ser o segundo episódio e eu costuro um pouquinho e nossos blocos já estão acabando Depois a gente recebe mais e bora, eu vou usar esses blocos pra fazer, eu acho que o teto Então eu vou retirar Coloquei aqui e pensei que eu estou usando o teto Então bora, eu acho que com o teto é maneiro por causa da forma que eles são Então bora, eu vou colocar aqui e aqui, nem vou saber aqui como fica, fica melhor do que o quarto soliso Que a gente tem Então, eu preferi usar Então pronto Eu tenho um teto Na frente Vamos ter que colocar blocos ali Eu tenho uma pedra, uma madeira Isso eu vou guardar tudo Temos um zumbi Um tubarão ali que a gente descobriu Que era ele que estava matando as coisas Então eu acho que é melhor a gente fazer Outra Pode Pedra pra expandir Terreno Ai Bicho não me deu aí de novo Não, mentira Que estou afogado com uma galha de pesca Muito bom, muito bom 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 Ah não Tô tem que fazer Porque eu não estou Gente, a gente Como a gente recebeu também um só Um negócioinho chato Vou pegar um pedaço de areia Vou decorar um local E depois Só no próximo mês Que depois A grama vai ficar igual A grama dessa daqui Só não posso perder o baú Porque se eu perder aí Acabou a série Ali o baú Tem umas ovelhas também Tem ovelha suficiente pra fazer cama Então já boto elas Agora Um já foi Só falta duas Então bora galera Quase caí Quase caí Bora, bora Eu quase caí Mas quem caí Eu vou levar Não, 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 não Quase, velho Tá boa Um só 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 Alfogado Peguei ela É que sumbipado Deixa eu ver Esse sumbipado Ele já está bom Um tubarão está ali Tá com a vontade Hum, esse tubarão O que eu tô falando? Eu não queria... vai matar. Eu tenho... O que eu vou fazer para alimentar? Vou mexer com o segundo. Eu tô falando... Depois sim. Comer esse quarto é que dá hora. Então, vamos. aqui por enquanto e é isso né o que a gente pode fazer o ovo de galimimum eu vou colocar o galimimum pra lá de repente eu vou colocar o galimimum pra cima Gente, eu vou dar um corte agora Voltei, galera Eu tinha pegado os Eu peguei, gente, por causa que não é uma explicação Que por causa que Nas áreas maiores assim Eu vou usar o vidro Nas áreas menores assim como Eu vou usar a madeira Fazer a cerca Agora eu vou fazer aqui Não tem muito Vou fazer Vou fazer Eu vou usar isso tudo em graveto Eu fiz botão Não Não Já fiz botão Se querer Pronto Você não viu muito Vai ser Vai ser Fazer o vidro Mais ou menos aqui Vou começar aqui Eu estou Vou usar a madeira Não 감atou Então eu vou ter que pegar mais O que é isso? Eu não sei Eu não sei Eu vou tentar pegar Mais Um 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 é bastante mas eu coloco aqui já voltei galera depois eu vou colocar o osso para ter mais uma mão na hora que cresça tudo então como é que é de mim eu estou indo buscar os ovos mas antes eu vou dormir eu vou colocar o 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 e aí Um dia... Um dia de cada lado. Drot? Manu. Adoro. Eu tenho que esperar aquecer Bora lá buscar os ovos Só vou tirar o print aqui para dar de tudo Voltei galera, já estou com os ovos Eu vou colocar assim Uns 5 mesmo Aqui 1, 2, 3 4, 5 Pronto, eu já estou com os ovos E depois do tempo eles nascem Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Tchau